Então, rapaziada, é o seguinte, começa agora a última viagem do afternet na estrada, partindo pra Maceió. Já tô aqui nos Santos Dumont, faz a escada em São Paulo, depois partiu pra Maceió. Vai chegar às 5 horas da tarde, mais por aí, 5 e meia da tarde. E nessa edição agora, nessa viagem, na outra tinha o Fel, da galera aqui do Rio, dos meus amigos, depois eu conhecia, e nessa agora, além do Fel, vai estar o Jack junto também. Vai ser bem bacana, vai estar a saudade lá em Maceió, dos amigos que estão perto também, que a gente não se vê há um tempão. Então se prepara que Maceió vai bombar, sofre. Bem, meus amigos, segundo dia de Spá dos Jogos, né? O primeiro foi ontem, eu não mostrei nada, porque eu cheguei muito mal. A viagem foi cansativa, entre 11 horas e 7 horas da noite, 11 horas da manhã e 7 horas da noite, eu não comi nada. Foi um voo atrás do outro, eu fiquei bem cansado, bem zoado, a imunidade lá embaixo, não consegui produzir nada. Quem acompanhou lá no Instagram viu como é que eu tava. Mas enfim, dormi, dei aquela revigorada e estou pronto pra ir pra jogatina. Pra cair dentro, pra conversar com a galera, conhecer todo mundo aqui de Maceió, que tá num evento, bater um papo, saber como é que eles enxergam o cenário por aqui. Enfim, aquele papo que nós já tivemos, né? No evento do Jogaúcha, vamos fazer aqui também pra conhecer a galera. Então em breve, imagens do evento e bate-papo com a galera por aqui. Então só vamos que, ó, Maceió, chegou o Aftermath, vai! Rapaziada, uma hora e cinquenta minutos da madrugada e o salão como lotado. Lotado, rapaziada, jogando aqui, ó, lojinha de vendas da Guruguinha. Estrela pode chegar aqui, comprar direto e vai, ó. Geral jogando aqui, batendo papo. Ali, jogando. Espetacular, ó. A disposição da galera não falha. Ali, a mesazinha com o Jack, a rapaziada pra gente poder jogar. Aqui, tudo que tá disposto, né? Tudo que tá disponível pra gente poder jogar nos quatro jogos. E um e cinquenta da manhã do terceiro dia. Aqui, Fel Barros. O que a gente vai jogar? Um e clube. Não sei, mas que horas são? Só pra galera ver, um e cinquenta, né? Dois da manhã. Dois da manhã já, né? Tá maneiro? Tá maneiro. Vamos jogar. Então, o Spar dos Jogos, sucesso. A rapaziada jogando. Milinoia, que nos vem há mó tempão. Kennedy Noia, aqui, de costas pra mim. Enfim, vai terminando o segundo dia do Spar dos Jogos. E amanhã ainda tem mais, galera. Ainda vai ter mais. Então, se liga aí que daqui a pouco vem mais coisa sobre o terceiro dia do Spar. Só vamos. O que que significa? Jogos de tabuleiro pra você? Pra mim, é socialização. É uma forma de me conectar com pessoas que eu conheço e amo. E conhecer outras pessoas também. Então, é um momento que eu sento na mesa, falo todo mundo. É um momento offline agora. Guarda o celular e vamos nos conhecer, interagir. Pra mim, esse momento é um dos melhores momentos. Isso te conecta com a sua realidade, com o que tá acontecendo ali. Eu trabalho online, a vida é tudo online. As pessoas esquecem de olhar nos olhos, do toque. E aí, nessa hora, não. A gente tá conectado e se diverte, cria piadas internas. E você conhece pessoas novas. Eu tenho os melhores amigos aqui, que eu conheci por causa do hobby e que eu amo. Não viveria mais sem. Tu acabou sendo uma ferramenta de sociabilidade. É, pra mim é. Além de usar pra muito mais coisas. A minha matemática tá melhor, a minha criatividade, a minha concentração. A parte de criação fica melhor, né? A criação, eu uso pra trabalhar, no trabalho. Galera, tô dando gravador no meu hotel. 15h para as 7h da manhã. Tô bagaço, bagaço. A gente aproveitou, já tomou café logo, pra já ficar forrado. Tô jogando aqui pro quarto e... Aquele dia, quero que eu vá todo mundo. Um restaurante, ó. Achei aqui no quarto e agora dormi, pô. Tentado, não, dormi eu vou, né? Batei na cama ali. Já vou desligar total. Deixa eu botar aqui pra ligar aqui as luzes. Enfim. Chapar na caminha ali. Que já foi arrumada, ó, de qualidade. Sacou? Mas é muito bizarro. O segundo dia acabou de acabar. E daqui a pouco, meio-dia, vai começar o terceiro dia do Spa do Jogo de novo. Puxado, puxado, puxado. Mó solão lá fora. E a vontade enorme de chegar, partir pra praia. Tomar um banho de mar, pô. Mas enfim, eu vou descansar. Tô muito zoada. A gente já aproveitou bastante. Nós jogamos muito. Jogamos tudo. Jogamos copas fora e tal. Jogamos bastante coisa. Foi bem divertido. E eu acho que foi muita saudade da galera. Por exemplo, o Jack não viu. O Jack é o maior tempão. Então a gente tava meio que matando a saudade ali. Mas enfim. Vou dormir. Daqui a pouco a gente volta. Com o terceiro dia do Spa do Jogo. Eita. Vou dormir. E daqui a pouco eu volto. Com o terceiro dia do Spa do Jogo. Só vamos. Vá. Bom dia, Maceió. Caralho, cabrinho. Acordei a voz como tá zoada. Acordei com a tiazinha batendo na porta pra fazer a limpeza. Perdi o horário. Acho que já tão lá embaixo bolado comigo. Eu tinha que tá meio dia. Pra dizer, pra almoçar. E eu tô aqui ainda. Mas enfim. Sol bombante, Maceió. Terceiro dia do Spa do Jogo. Cara. Eu tô bem naquela. Ah, vamos ficar pra virar a noite? Durante o dia a gente faz algumas coisas. A gente fica naquela de jogar a noite e virar a noite. Mas acho que não tem mais ideia de passar as paradas não. Mas enfim. Vamos ver como é que vai ser aí. Essa é a reta final do dia de hoje. A gente vai sair pra almoçar agora. Daqui a pouco a gente volta. E vamos lá jogar. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí as imagens. O bate-papo com a rapaziada. Enfim. Tá sendo muito maneiro. Essas duas semanas, né? Esses dois finais de semana de viagem do Aftermath. E... Tá sendo cansativo também. Mas enfim. Só vamos. Terceiro dia do Spa. Vem comigo. Vai! Rapaziada, chegando aqui, ó. Terceiro dia do Spa dos Jogos. Por aqui já, ó. Tuânia, organizadora. As mesinhas. Meus queridos amigos da turnos. A luzinha das turnos. Ai, quem tá no coração, tá no coração. É com o bolo. Ceci, né? Que é o Barros. Aqui o rapaz jogou do Glucks, cara. É o maior tempão que eu não jogo o Glucks. Gosto muito do Glucks. Tem muito tempo que eu não jogo ele. Aqui. Um taberninha. Profundinha lá. Beleza? E a gente jogou. Vai em Voti. Foi bem maneiro. Aqui, ó. Um Cof Traders. Largado de lado aqui, hein. Vamos lá. Cof Traders aqui. Aqui a rapaziada jogando Cuba. Tempos de hoje jogar Cuba é meio tenso, né? Pra te mandarem embora pra lá. Pra te xingarem. Não custa nada. Mas rapaziada jogando Cubazinho aqui, ó. O balanço. Mention of Madness. Com o aplicativo pra não passar perrengue no setup e fazer errado. Tá tudo dando certo aqui. Aqui. Rapaziada jogando Uber Booked. Com crianças malditas dentro do avião. Aqui um patchwork. Vai dar rapaziada. De cara. Hoje já é o dia mais cheio do evento. Essa aqui eu esqueci o nome. Acho que é o Yake. É Yake? É Yake, ó. Tá aqui a caixa aqui, ó. E tem esses bichinhos, búfalos. Bem maneiros e tal. Aqui a rapaziada jogando Explode Kitchens. Aqui o acervo, né? Aqui eu já botei foto lá no Instagram. E foi assim, absurdo a reação da galera. Esse aqui é o acervo só da organização do evento. Tem uma galera que trouxe mais jogos pra jogar. Os seus jogos preferidos. Não colocou aqui, né? Porque às vezes não quer emprestar. Enfim, cada um com seus, cada qual. Mas esses aqui são só os do evento. E aqui vai rolar um leilão daqui a pouco. Um leilão com vários presenhos batons aqui. Um True The Ages. No de Rage. Um Mistfall. Lacrado. Tem um Clássio Journey. Esse Between Two Cities aqui, ó. Se dá mole, até eu vou dar um lance, hein? Porque tá lacrado, hein? Não tá lacrado não, mas eu tô quase dando um lance nele. Que eu tinha ele e vendi. Um Cry Hivocke que vale a atenção a todo mundo. Bom jogo pra três players. Que tinha Rush, só uma. Enfim, vai rolar um leilão aqui. Cara, e olha o salão. Eu tô no canto do salão aqui. Um espaço bem maneiro, bem grande. Sensacional. Aqui começamos o setaco de Coal Barão. Aí, rapaziada. Coal Barão. Aqui. A galera puxa mais jogos ali no canto. A gente tem a galera que traz os jogos. Aqui tem um espacinho bacana e tal. Jogando aqui o Imperial. É o Classic ou o Legendary? O Classic. Tá misturado? Tá misturado. Show de bola. Dá pra misturar, dá pra ser sucesso também. Valeu, rapaziada. Aqui o Visconde. Né? Do Reino Whatever. E tal. Eu acho que é isso. A gente deu a volta aqui. O Rotor Publix e galera vai fechando. Então, rapaziada. Hoje, terceiro dia. Sem dúvida nenhuma, o dia mais cheio do evento que tem agora. Aqui hoje é sábado. O evento começou quinta, teve sexta. E agora a gente tá aqui no sábado. Ali no cantinho, esqueci de mostrar. Tem uma mesinha com lanche, cafezinho. Água pra galera. Aqui é uma loja da Guru. Se você jogou o jogo que quiser comprar, é só chegar aqui. Enfim. Terceiro dia, bombando. Ainda são seis horas da tarde ainda. Seis, cinco horas da tarde. Mas não tem hora pra acabar não, cara. Aqui a gente vai direto. Foi até sete horas da manhã. Ainda tô meio joso. Talvez eu dê uma deitadinha ali. Porque daqui a pouco eu vou anunciar o leilão. E a gente vai visitar uma loja aqui em Maceió. E depois volta pra jogar mais. Beleza? Enfim. Vamos seguir batendo papo com a galera. Mostrando pra vocês. Porque a Spa dos Jogos em Maceió está sensacional. Só vamos. Valeu? Cara, o jogo do tabuleiro pra mim. Primeiro foi uma quebra de preconceito. Meu primeiro contato. Porque eu achava que era um mundo muito alheio a mim. Assim, eu só ouvia falar e tal. E achava que era, se nada a ver, galera que não tem... Era uma coisa meio obscura, né? É, não tem vida social, a galera e tal. E de repente eu descobri que não era isso. De repente eu descobri que não era isso, assim. Na verdade foi até o oposto, né? É, foi até o oposto. Passou a ser a sua vida social. Passou a ser a minha vida social. Conheci pessoas, fiz amizades, assim, que eu levei pra vida. Do nível, assim, de me tornar a madrinha de casamento. E também superação. Porque, assim, muita coisa que o jogo do tabuleiro me trouxe em aprendizado Não eram os skills que eu tinha, tipo, raciocínio, estratégia, coisas que eu não tava habituada na minha vida diariamente e que eu sentia falta, assim, dessas skills até na minha vida profissional, tipo, sei lá, fazer uma prova de raciocínio lógico no concurso. Sempre foi a pior coisa pra mim. Jogar, me ajudou nisso. Hoje eu tenho mais facilidade e tenho outro olhar, entendeu? Então, foi só coisa positiva. Só coisa boa. Cara, pra mim, pra incrível que pareça, jogos de tabuleiro aqui são... Pra mim é uma ferramenta de entretenimento e interação social, né? Já eu, eu tinha, eu acho que era um exemplo disso, eu era um antissocial, mas... Eu era um antissocial e, inclusive, tipo, foi na terapia que o terapeuta falou, pô, tenta fazer alguma coisa, tipo, tenta interagir com as pessoas, tinha certa dificuldade, com uma coisa que você se identifica. E aí foi a ideia, pô, vou na luderia pra ver como é e tal. Então, pra mim, é isso, tipo, além de entreter, ainda faz laços, tipo, é onde a gente... Você já percebeu de pessoas, né? Muito, muito, muito. É uma dificuldade que ele tinha e eu não tinha, né? Só o preconceito mesmo. Só o preconceito mesmo, só. Eu tinha aquele estereótipo do nerd, assim, tal, mas... Quebrou totalmente. Hoje eu acho que eu gosto mais de jogar, chamo mais ele pra jogar e de ir pra evento do que ele mesmo e do que eu imaginava. Só coisa boa. Valeu. Então, rapaziada, ó, último dia de Espada de Jogos. Muita gente já foi embora, né? Tá um pouco mais longe. Porque muita gente volta pra casa de carro, outras cidades do Nordeste, o pessoal já meteu o pé e tal. Aqui tá mais de quem é de Maceió e quem vai pegar avião, né? Ou seja, quem tá mais longe. Aqui o pessoal preparando. Aqui, ó. Aqui o Rei do Gado versão nova, né? Produção. É o Rei do Gado normal, né? É o da Argentina não, né? Ah, senão um deopular em cima de vocês. Aqui é a montagem de um Tick to Ride. Enfim. Deixa eu dar uma voltinha por ali, porque senão não consigo passar. Mas enfim. A gente vai chegando nessa reta final de Espada de Jogos. Tá aqui o Brother R. Jogando alguma coisa estranha. O Darshan Shop Motherfuckers. É o nome do jogo, né? Ali é mais uma mesinha de dobro. O Fell. E aqui o Fell com a sua fashionista total. Sua berromba de Mickey Mouse. Jogando o quê? Tichu. Por sofrimento. Que só sabe isso. Jogar tichu. Mas enfim. Então como eu falei, já tá mais vazio. Já tem umas mesas mais vazias aqui, né? Espaço sobrando. Ali tinha mais jogos lá no canto da galera que trouxe. Já não tem tantos assim. Mas aqui ainda continua o acervo do Espada de Jogos. Bastante jogo pra gente poder jogar e até fechar o salão hoje. Terminar propriamente o evento. Beleza? Então galera. Bem provavelmente que a gente vai se despedindo daqui. Tá? Se não eu faço outro insert pra gente poder conversar. Enfim. Só vamos. Tá sensacional. Uma experiência espetacular. Estar aqui no Espada de Jogos. Só vamos. Prontamente é mais assim a questão de apoio, né? De as editoras chegarem, sabe? Editor, lojista, chegarem mais juntos. Você tem marcas desprezadas aí juntos com o evento que você mora. Isso. Geralmente assim, não tem um olhar virado pra cá, né? A Nordeste e tal. Então, assim, a maior inviabilidade da gente agora é só essa questão mesmo. De como organizar, de apoio financeiro, sabe? Pessoas não o problema, né? A gente tem batido. É, pessoas nunca foi o problema. O SPA e os eventos aqui sempre, assim, agregaram muitas pessoas. Vem gente, inclusive, do Sul, do Sudeste, vem. Já teve gente vindo pra cá de Portugal, pra o evento, entendeu? Então, assim... Foi uma questão mais linda de apoio da indústria. Isso. E apoio da indústria até pro ponto pra gente poder oferecer um espaço maior, né? Que comporte, inclusive, mais pessoas. Que dê pra fazer mais mesas, né? E quais são os próximos passos do SPA de Jogos? SPA de Jogos agora... A gente fez esse retorno agora, né? Menor, né? Mais indenista, possivelmente falando. Mas agora é ir pra Natal, né? Retornar de onde a gente parou na pandemia. Porque Natal já tava com tudo organizado, com tudo pronto. Era só chegar. E aí veio pandemia e para tudo. Recomeça tudo do zero. Então agora a gente meio que lançou o SPA pra galera de novo, né? Pra sentir como é que tá. E é... E a ideia é voltar com os eventos. E a ideia agora é voltar com o evento anual. Porque antes a gente fazia duas vezes ao ano. Duas vezes ao ano. E agora a ideia é voltar com ele anual. É... É ter consumidade, né? Isso. É ter consumidade. Isso. Tentar deixar ele mais... Com o seu meizinho lá definido, né? Com a sua temporada definida. E é isso. Pra onde vai antes? Antes da pandemia, tava uma crescente interessante. A gente já situou dificuldade por ser duas vezes por ano. Acaba sendo muito curto o período de organização. Então a gente já tava pensando se não seria melhor ser anual. Com o retorno da pandemia, né? A gente pensou bastante sobre isso. E acabou fazendo de novo aqui. Porque a gente é daqui. E ficou mais fácil de organizar. O de Natal já tava tudo praticamente certo. Contratado. Muita gente já tinha pago. Imagina aí, né? Quem trabalha com eventos sabe como foi, né? Ter que cancelar tudo. Pegar dinheiro de volta. De novo. Mas aí, nesse retorno, a gente imagina que anual pode ficar mais interessante. Regionalmente, o ano já faz outro evento todo mês. Vai ir movimentando o pessoal daqui. E aí, a gente mantém esse contato sempre. Não deixa só pra uma vez por ano fazer esse relacionamento. Isso é perfeito. Sensacional. Muito bom a gente produzir. A primeira vez que me fez. Inclusive, no dia de 2019, ele falou comigo pra vir. E aí, a gente não conseguiu viabilizar essa vida dele. Você ficou lotado aqui. Ficou muito apertado. Não, mas agora vai ser direto. Tá bom? Agora é. Demorou. Estamos aqui comendo pastazinho de camarão. Eu e Jack. Esperando quem? Quem? Que é o Barros. Que é o Barros. Perdeu o voo, mano. Ele conseguiu perder o voo. Ele tentou perder o voo na vinda. É, conseguiu na volta. Conseguiu na volta. A gente tá esperando ele chegar. Daqui a pouco mais informações. Tá bom. Rapaziada, já aqui no aeroporto de Maceió, Zumbi dos Palmares, Malades Pachada. O dia que foi ali no Bobstead, a gente vai acabar fazendo o que é almoçar aqui no aeroporto. Que eu vou sair meio-dia e pouquinho e vai até quatro horas da tarde, né? A gente come. Quando vocês já repararam, minha voz foi pro saco. Porque, cara, foram dois finais de semana em ambiente de jogo. Eu jogando com a galera, conversando, trocando ideia. Ainda fui entrar numa de selê loeiro no Spa dos Jogos, que foi sensacional. Foi bem divertido. E ontem a gente fez um jantar de confraternização, né? Despedida da galera. É... O Fel perdeu o voo. Voltou pro jantar de confraternização. E só volta pra São Paulo agora de noite, segunda-feira. Mas... Foi fantástico. O Spa dos Jogos me mostrou... Um outro Brasil lúdico que eu não conhecia. Uma galera altamente ativa no cenário de jogos. Um cenário bem definido, que a galera gosta, que a galera curte. Tem até um vídeo, tem até um pedaço do vídeo que eu te falou. Eu, Jack, sou uma pessoa pra fora do Brasil. Porque o frete pra cá é mais barato. Comprando de fora. Do que se você comprar em alguns lugares do Brasil. Isso me chamou muita atenção. Porque eu vi muitos jogos gringos, jogos que eu não conhecia. E experimentei alguns. Enfim... É... Joguei bastante. Me diverti bastante. Conheci muita gente bacana. É... Talvez por ser um cenário muito desjogado, né? Tá jogando. A gente não rolou muito aquele papo mais informal. Com pessoas, com as pessoas. Mas foi espetacular. Enfim... Vai chegando ao final o Aftermath na estrada. Esse primeiro Aftermath na estrada. Dois finais de semana viajando. Porto Alegre e Voti em Maceió. Foi sensacional. É... Eu não vejo a hora de poder fazer isso de novo. Pra outros lugares do Brasil. Talvez não precise ser dois finais de semana seguida. Pra eu não ficar morto. E ter algumas pessoas de trabalho atrasadas. Mas... Que eu possa, com o canal, conhecer outros lugares. Outros cenários. Uma galera diferente. Que pensa um pouco diferente. Ou que pensa igual. Não tem problema nenhum. Mas, enfim. O cenário lúdico dos jogos tabuleiros no Brasil tem que crescer. A gente vai sair do nicho. Pra poder faturar mais. Pra poder viabilizar mais negócios. E... E não deixar de ser um hobby. Passar a ser algo que entre no cotidiano das pessoas. Enfim. Só vamos. Muito obrigado a você. Que acompanhou todos esses vídeos do Aftermath até aqui. Todo esse Aftermath na estrada. E vamos torcer. Pra que venha mais Aftermath na estrada por aí. No Brasil. Internacional. Aonde tiver que ser. A gente vai. Beleza? Beijão. Forte abraço. Tamo junto. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Oitenta dinheiros. Oitenta dinheiros. Oitenta reais. O lance inicial. Desse jogo. Que tá difícil de encontrar. Na gringa. Tá? Gosto bastante. Posso falar pra vocês? A técnica tem nele aqui? Não tem a ficha técnica na caixinha. A caixinha pequena. É de um a quatro jogadores. Trinta a sessenta minutos. Doze a mais. Oitenta dinheiros. Tá barato. Tá barato. Tá barato. Esse jogo é raridade. É edição da Heaven's Booker. Vou lá. Que não é uma hambúrgueria. É uma editora típica. Galera. Já que a gente tá preso aqui. Não é sei. Que a gente não consegue isso. Aí vamos fazer o unboxing. Da caixinha que a Gol deu pra gente. Tu gosta, né? O unboxing tá ótimo. O unboxing da caixinha que a Gol deu pra gente. Que a gente aqui. Tá atrasado o voo, né? O piloto passou mal. Tem uns pênaltos do outro piloto aqui. Então, ó. Tem que comer muita caixinha. Tem que comer. Deixa eu carimacele. Passou mal. A caixa veio meio amassada. Mas sabe como é que é? Parada rara. Né? Tá out of print. Então a gente topa, ó. Pá, não vem com plástico. Deixa eu brincar, né? Os componentes. Tem aqui um suquinho de maracujá. De qualidade. Com o canudo deslivado ainda. Não punch it. Tá, não punch it. Vem o chuchinho deslivado. Beleza? Vamos tirar umas daqui. Um clube social que eu chamo de antissocial. Que vem pouco, né? Tá com a cabeça sozinha. Porrada, como é que os amigos. Mas o sal é equilibrado. Já falaram isso. Muitos anos falaram que o sal dele é equilibrado. É uma da validade. O que mais que a gente tem aqui? Isso é importante. Porra, esse aqui a gente tem que respeitar. Ouro branco é, porra, a peça principal desse unboxing aqui, sensacional. Esse aqui é mais que tem aqui. Esse aqui é mais que tem aqui. É de Kickstarter. Esse aqui é de Kickstarter. Esse aqui é quem comprou a pré-venda ou no KS. E aqui, porra, uma barrinha de goiabinha. É, goiabinha também. Goiabinha é moralzinha. Tá moral. Mas a goiabinha, a goiabinha também é extra do tic-tac. É extra do Kickstarter, né? Então, isso aqui é só pra quem comprou a versão do Kickstarter, quem comprou a versão normal. É, vintage. É, vintage. Tem o social e o suquinho com o cabelo eslivado a outro patamar. Já não vai gastar o esliv aqui. Beleza? Mais pra frente a gente joga e faz risco no canal. Tá bom? Ó, o Alfa. Ó, o Alfa também recebeu uma caixa dele. Amanhã é na Ludopit. Amanhã é na Ludopit. Ele vai vender o dele porque ele já viu que não vale a pena e vai botar pra vender. Já tem esse jogo. Ele já tem esse jogo. Beleza. Em breve a gente joga e review no canal. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma